Fala galera, o que que fala? É, vem. Junto com o vídeo aqui de Sonic. Mas, e hoje eu tô aqui no meu quarto para fazer um vídeo muito legal de Sonic. Vamos lá, vamos lá. Aqui tá carregando aqui. A parte 4, a parte 5 eu vou deixar para o... Não vai poder haver por causa de uma opção. Por causa de um negócio. Mas, e agora? Eu vou gravar um vídeo falando sobre esse jogo um pouquinho. Bem, esse jogo eu já baixei faz tempo e... Ele é o principal. Juro. Ele é o meu trabalho. Ele é o meu trabalho. É, ele é o meu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.